Paré, é o que já virou moda, é tudo tão normal, a onda do momento é troca de casal, hoje eu vou sair com ela, eu quero que ela me siga, tá bom, hoje a gente vai, mulher. Vai, né? A saci, assina a bota, essa bota aqui, ó, passinha. Tira lá na boca, manda o passinho, manda o passinho, aqui ó, passinha. Tem que o carabin te leve, a casa de suing, pra 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 casa de su 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí, é isso aí.